O Fórum Social Mundial é como o próprio nome já diz, de todo mundo. Por isso, nada mais normal do que reunir aqui em Porto Alegre pessoas de várias partes do planeta. Um lugar onde várias nacionalidades se encontram. Alguns vêm de longe e todos têm o que falar. Eu quero fazer parte desse exercício para chegar ao futuro com nova energia e nova perspectiva. Eu sou da Áustria e eu represento as variadas redes que buscam paz no mundo. Outros são vizinhos. Eu fui convidado por uma rede que chama-se Rede Quilombação, antirracista. Eu fui convidado porque faço parte dessa rede. E é uma rede que está combatendo o racismo aqui no Brasil, mas também na América Latina. Agora tem gente que é praticamente gaúcha. Tá, isso se a gente comparar com quem vem lá do outro lado do continente. Estou representando o Paraná em questão indígena. Para ter mais conhecimento como está o desenvolvimento do Brasil e a crise. E a gente está aqui para aprender junto com outro movimento social também. De onde eles vêm não importa. Mas é o que trouxe cada um deles aqui que pode fazer a diferença. No segundo dia do Fórum Social Mundial, uma das principais atrações foi a palestra do sociólogo português Boa Ventura de Sousa Santos. Ao lado de outros painelistas, ele falou sobre globalização, desigualdade e a crise civilizatória. Além dos grandes debates, o fórum também realiza discussões menores, mas igualmente importantes. Como é que ocorre nesta tenda armada aqui no Parque da Redenção. A discussão que a gente está fazendo nesse momento é como é que a gente consegue fazer a mobilização social dentro do contexto atual. Muito mais focado, claro, na tenda Paulo Freire sobre a saúde. Como é que a gente consegue fazer a mobilização social e os debates necessários à saúde dentro desse nosso contexto de crise econômica, crise política, enfim. Diversas atividades estão previstas para ocorrer nesta quinta-feira na Redenção. Entre elas, o debate sobre democracia econômica e o empoderamento das comunidades. A programação completa está no site do evento.